Furacão 2000, sempre a número 1 do Brasil Vai! 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 O bote do camarote é o bote da ostentação São vários combos de uísque, é tipo muito chandão Vai! Vai! Joga dinheiro, você dá concheta, fuga Vai! Novia quer se envolver Novia quer se envolver Novia quer se envolver Preste muita atenção Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão O padrão tá te olhando e quer te dar condição Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão Tu vai ficar à vontade, vai ver o que é ostentação Pasta a pepeca no chão Vai! O bote do camarote é o bote da ostentação Pai! Vários combos de uísque, é tipo muito chandão Vai! Vai! Joga dinheiro, você dá concheta, fuga Vai! Novia quer se envolver Novia quer se envolver Novia quer se envolver Preste muita atenção Pai! Então toca! Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão O padrão tá te olhando e quer te dar condição Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão Tu vai ficar à vontade, vai ver o que é ostentação Arrasta a pepeca no chão Vai! Pasta a pepeca no chão Vai! Pasta a pepeca no chão Vai! 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 Essa é a número um Huracão 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 Dois mil Dois mil